Eu tô rindo aqui a vantagem, ô meu Deus do céu, nós vamos entrar agora numa pauta muito interessante, vamos falar sobre os métodos mais utilizados de alongamento e nada melhor que a gente tá recebendo aqui, essa administradora maravilhosa, empresária, bem sucedida aqui em São Paulo, Cícera Lopes. Boa tarde. Muito prazer, boa tarde, um grande prazer. Falei pra ela, Cícera, você está lindíssima de vez aqui hoje. Você gostou? Ah, você tá linda, poderosa, glamurosa. Cícera, hoje eu quero te perguntar tudo a respeito do novo método mais utilizado sobre alongamento. Você vai falar tudo pra gente aqui hoje, né? Vou falar sobre tudo, sobre cabelos, os cabelos mais comercializados no mercado, prótese masculina, tem prótese feminina, tem todos os cabelos, brasileiro, indiano, os métodos mais utilizados nos salões, vou contar tudo. Tá, e todos os cabelos que estão aqui, eles são originais, todos? São todos cabelos humanos. A nossa empresa, a Supremo, só trabalha com cabelo humano. Há quanto tempo que vocês trabalham nesse mercado aqui em São Paulo? Eu tô no mercado de cabelos há três anos. Há três anos. Comecei no Rio de Janeiro, mudei pra São Paulo e hoje a gente tá localizado lá no Complexo JK, aqui. Ah, que legal. São Paulo mesmo. E por que que você tem visto, nós temos percebido que o número de homens e mulheres tem sido muito grande à procura de prós? Olha, existiu um grande aumento de queda de cabelo pós-pandemia. A gente teve um crescimento no mercado muito grande, porque a perda de cabelo, ela aumentou por conta do estresse, né? Antes eu trabalhava só com cabelos pra salões, a gente distribui pro Brasil inteiro e depois houve a necessidade pra gente entrar no mercado de próteses por conta desse motivo. Então é um assunto bem sensível, né? E aí a gente começou a trabalhar, a personalizar. E quais seriam os métodos de alongamento mais utilizados dentro de um salão de beleza? Hoje, o mais utilizado é a fita adesiva. Esse método aqui, você em qualquer salão que você for em São Paulo hoje... Cara, é a primeira vez que eu tô fazendo uma pauta sobre alongamento e também eu sou doido pra poder pegar. Posso pegar? Caramba! Deixa eu te mostrar aqui, ele por dentro. Ele é bem perceptível, eu vou. Ele é bem perceptível. É, só pra poder eu entender e eu gostaria que você explicasse pro pessoal de casa. Quando você fala de fita adesiva, ela é o quê? É uma colagem que fica em cima do couro cabeludo? Em cima do cabelo? Não, ela é bem... Ela fica aqui embaixo. Feito uma divisão é porque não tem uma modelo aqui, né, gente? Servir de modelo. Mas não vai faltar oportunidade, você vai vir sempre aqui no nosso programa. É, esse é o método. Eu tô te fazendo o convite, tá? É o método que é feito, a divisão no cabelo fica imperceptível. Você pode fazer penteado, qualquer penteado, fica super natural. E hoje é o mais utilizado. Deixa eu só... Chega um pouquinho pra frente aqui. Um exemplo. Ele não fica aqui em cima. Mas no caso ele vai por dentro. Por dentro. É mais ou menos isso? Por dentro. Por dentro. E você faz essa colagem por dentro? Isso. Em cima do cabelo? Em cima do cabelo. Não dá pra falar que é mega ré. Não dá pra falar? Não dá. Não dá. Aí eu te pergunto... É super natural. Entendi. Aí a pessoa em si, ela pode fazer seu penteado normalmente? Normalmente. Lavar normalmente? Lavar normalmente. Não solta? Não solta. Não solta. É muito importante a escolha do profissional que vai fazer a colocação. Mas hoje os métodos são bem avançados e fica super natural. Olha aqui. Eu gostaria de mostrar pra vocês, ó. Como é que é feito? Ó. Fica perfeito. Márcia, quer vir, Márcia? Vem. Vem, Márcia. Quer vir como modelo? Pra poder aqui mostrar, ó. Vem aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Por favor, Cícera. Vem aqui desse lado aqui, por favor, Márcia. Eu sou super curioso pra saber. Eu sou distribuidora, tá, gente? Ah, você é distribuidora? Então eu não sou profissional de colocação. Mas eu posso explicar tranquilamente. Isso. Aqui. É feito uma divisão aqui. Aqui tá o cabelo da mulher normal. É, o cabelo dela normal. É feito uma divisão aqui. Tá vendo? Aqui assim. Aham. Essa fita, ela pode ser cortada, tá? Feito uma divisão aqui. Ah, entendi. E aí você vem. Aí no caso, você vai com a fita. Vem aqui e faz a colocação. Aham. Entendeu? Aqui. Claro que assim, é muito importante. Como é que é colado? É colado com o quê? É com uma fita. Com uma fita. Uma cola. É, mas assim, é super recomendado pelos dermatologistas. Não estraga o cabelo da cliente. É super tranquilo. Eu usei durante muito tempo. Você usou? É. Aí agora o meu cabelo cresceu. Ai, graças a Deus. Aí agora você não precisa mais. É, é. Mas tem mulheres que mesmo crescendo... Mesmo crescendo, permanece. Permanece, permanece. A minha pergunta também é o seguinte. Um exemplo. Aí colou aqui essa região. Aí você passa agora o cabelo por cima. Isso. Põe o cabelo por cima. Isso. Por cima. Isso. Lógico que assim, esse cabelo aqui, ele não encaixa no dela, porque o dela é mais ondulado. Esse aqui é um cabelo liso. Sim. Mas a gente tem todas as opções. Ok. Uma pergunta que eu quero te fazer. Uma vez que já houve aqui a colagem, aí você passou o cabelo dela por cima. Isso. Como que é o cuidado que essa pessoa, no caso dela, vai precisar ter pra poder fazer o penteado sem precisar soltar a fita? Normalmente, o profissional da área da beleza, dos salões, ele indica todos os cuidados. Então, é muito importante que o cliente, ele ouça o profissional, que é especializado. Pra lavar. Pra lavar, tudo certinho. Mas não atrapalha a vida normal. Sério? Exatamente. Que legal, cara. Ó. Muito obrigado, Márcia. Obrigada, Márcia. Já quer levar um desse, né? É, você é do Rio? A gente vai conversar. A gente tem distribuição lá. Deixa eu te perguntar aqui, Cícero. Você tem pra todos os tipos de cabelo? Todos os tipos. Liso, crespo, formato. Tem diferentes etnias, tá vendo? Esse aqui é o brasileiro. O cabelo mais valorizado do mundo é o brasileiro. Ainda tem isso também? Tem isso. Se é brasileiro, quais são os outros? Ó, esse aqui é o brasileiro do sul, tá vendo que ele é clarinho. Meu Deus, não tem isso, brasileiro do sul, gente. Tem brasileiro do norte, brasileiro do nordeste, não existe? É, ó, esse é o regional. Regional porque é um cabelo mais escuro, tá vendo? Né, Barreca? Barreca, é coisa de homem, tá? Eu sou leigo nisso, então por isso que eu tô perguntando. Brasileiro do sul. Gente, que cabelo bonito. Natural. Natural? Natural. Ah, eu, é, outra pergunta. Vou perguntando aqui, tá? Tá, fica à vontade. É, só uma coisa. Uma vez colocado, a mulher chegou lá, pronto, pronto. Colocou o cabelo. É, é, tem duração? Ah, Cícera, é, dura três anos, quatro anos. Vamos botar, vamos fazer só um exemplo, para você entender a minha pergunta sobre harmonização. Quando você vai fazer um Botox, ele dura, na sua testa de seis a oito meses, vai de acordo com o seu organismo. Se você ficar praticando muita atividade física e fica, ah, força na testa, a médica que veio aqui na semana passada falou que ela diminui por causa do organismo. Agora, tem outro tipo de procedimento estético que você, usando, dura de um a dois anos. E o cabelo em si, esse tipo de alongamento? Colocado hoje, a mulher foi lá, colocou. Ele precisa ser feito uma manutenção. A manutenção, sempre recomendado, dependendo do método, de dois a três meses. Depende do método e do crescimento da cliente, porque é colocado aqui na raiz. Conforme vai tendo o crescimento, é preciso fazer a manutenção do mega. A durabilidade depende muito do cuidado da cliente em relação ao cabelo. Entendeu? Por exemplo, ela comprou esse cabelo, ele é natural. Ela vai ter o mesmo cuidado do cabelo normal. Usar o shampoo recomendado, hidratação, os cuidados, dependendo do cuidado, dez, quinze anos. Porque a durabilidade do cabelo é a mesma coisa. Dependendo do cuidado. Então, minha amiga, não questione valores, porque eu não sei valores. Exemplo, vou chutar aqui. Ah, esse cabelo aqui deve custar uns seis mil reais. Quatro mil. É, essa peça aqui, quatro mil e quinhentos reais. Ai, misericórdia, Cícero, é muito caro. Não, não é caro, gente. É um bom investimento perante o que ela acabou de dizer. Exatamente. Você cuidando direitinho, você vai ter aí de dez a quinze anos. Exatamente, porque é cabelo, não estraga. Não estraga. Não estraga. Agora, por exemplo, comprou esse cabelo, ela vai fazer uma cor, é química, né? Vai diminuir a durabilidade. Isso porque eu ia te perguntar. Né? O cabelo aqui, vai fazer uma selagem, um botox. Pode fazer? Tudo isso pode fazer, é cabelo humano. Pode fazer tudo. Gente, que louco. Né? E aí, dependendo do cuidado, a durabilidade vai depender disso. Outra pergunta. Tá vendo tudo na minha mente, vou perguntando, tá? Com vontade. Outra pergunta. Essa quantidade de cabelo que tá aqui nas minhas mãos, ela dá no cabelo todo da mulher? É feito a avaliação. É, é sempre importante a escolha do, tão importante quanto a escolha do cabelo, o profissional. O profissional vai fazer a avaliação e vai falar pra cliente a necessidade de quantidade. Essa daqui é de uma cabeça, de uma cabeça só, né? Foi feito um corte. Então, ele dá assim pra fazer uma cabeça. Ah, entendi. E isso você fala de todos que estão aqui? Todos. Esse daqui é o cabelo indiano, que é o cabelo mais barato, né? Falando de valores, porque esse aqui vem da China. Da China? É, o cabelo mais utilizado no mundo é esse. Meio de China. Costuma-se dizer que tudo que vem da China é barato. E não é diferente com o cabelo. Só não é mais barato que o braz, né? É. O braz é mais barato? Qual que é mais barato? O quê? O cabelo da China. Não. É porque esse cabelo aqui, ele é vendido no mundo inteiro. Tanto no braz, no JK, onde eu tô, em qualquer lugar. Não fala que eu sou burro, não, cara. Eu sou burro. Agora, assim, o que que acontece? É o cabelo mais barato, porém, esse cabelo, ele é montado, né? Por exemplo, se você pegar... Aqui, da duas cabeças? Da duas cabeças. A verdade, a gente precisa de... Esse aqui, 380 reais. É cada 100 gramas. É vendido por grama e por tamanho. Quantas gramas tem que? Esse daqui tem 100 gramas. É padronizado. Tá barato demais. Tá muito barato. Mas o que que acontece? Na China é feito... Não, 380, os dois? Cada 100 gramas. Os dois, cada um... Ah, vai tá 760. No caso, a cliente vai precisar, em média, de 300 a 400 gramas. Por quê? É feito uma montagem, tem vários cabelos curtos aqui. Porque o cabelo é vendido por peso, né? E por tamanho. E lá na China, eles fazem a montagem. Gostou da piada, né? Made in China. É, e como ele não é cortado direto, não é vendido como brasileiro, né? Que é uma cabeça só. Ele não é recomendado pra fazer cor, a durabilidade dele, dependendo com chapinha, começa a quebrar, porque é feito um processo que só a China sabe. Só a China sabe. Agora vamos falar dos homens, porque há uma procura também muito grande. Já vou voltar aqui no restante do alongamento, mas agora vamos falar dos homens. Gente, olha esse. Vou querer isso aqui. A gente faz personalizado pra você. Pro barrica, pro barrica. Filma meu câmera. Vem aqui, vem aqui rapidinho, vem aqui. Rapidinho, hein, barrica. Rapidinho, cara. Você consegue fazer um desse aqui pra mim? Você pode escolher um dos nossos cabelos e a gente faz exatamente no seu estilo. Marcelo, vem aqui, por favor. Rapidinho, porque Marcelo, ele é... Por favor, rapidinho. Só pra poder mostrar algo aqui. Nossa, gostei desse aqui, ó. Gostou desse? Ele vem assim padronizado. E aí o profissional que for fazer a colocação pra você, personaliza. Faz o corte, alisa. Peraí. Marcelo, você ficou até mais novo. Você consegue arrumar aqui pra mim, por favor, Cícera? Assim, é necessário fazer um corte personalizado. Cara, ficou legal, Marcelo. Fica assim, super natural, tá? Ele vem assim e o profissional faz a adaptação pra cabeça do cliente. Ficou legal, cara. Ah, ele tá sem microfone. Ó. Peraí. Aqui, ó. Ficou bom, Cícera? É. Vira aqui, pessoal. Ficou legal, Marcelo. Olha ali, ó. A televisão. Vou tirar até foto. Vou tirar foto. Aumenta na revista. Cícera, no caso do homem, como é que é feito o procedimento? É feito... O profissional vai fazer o corte. Sim. Né? Da prótese. Deixa eu mostrar aqui nessa. Vai adaptar. Isso aqui pode ser cortado. É também usado uma cola azul, chamado Alctaper. Colado. Você é vida normal também. Manutenção a cada 20, 30 dias. E vida normal. Tá. No meu caso, um exemplo, que eu tenho excesso de cabelo, é... Como é que é feito esse procedimento? É. Eu preciso cortar, diminuir... Aí, no seu caso, dá pra utilizar o método de qualquer... Porque é feito. Você tem cabelo pra prender, né? Aham. Então, assim, vai depender do corte e do estilo que você vai... Vai querer, entendeu? Mas pode ser a fita, pode ser a queratina, entendeu? Fechou. E aí, Marcelão? Posso ir já? Pode. Obrigado, irmão. Obrigado pela participação. Muito obrigada. Nós temos, pessoal, nós temos umas fotos e vamos estar mostrando pra vocês agora. Eu vou até pedir pra Cícera estar relatando e falando a respeito dessas fotos. Pode soltar aí, Luiz, por favor. Pode falar, Cícera. Às vezes a gente tem que ser a garota propaganda, né? Ali é a divulgação. Nosso Instagram, arroba Supremo Experience. Aham. Ali a gente faz a divulgação dos cabelos. A gente trabalha com todos os cabelos. Esse cacho aí, ele não é natural. Ah, não? É permanente. Vende muito. Esse é o indiano, né? E como você fala, permanente é o permanente ácido? Permanente, na verdade, ele é feito a vapor. Entendeu? E aí, ele não desmancha. Porque o cabelo cacheado, pra comprar, é muito difícil. É? É muito difícil. Quando encontra, é um bem mais caro, né? É, porque eles não querem os cabelos. Olha que bonito isso. É. Olha. Meu Deus, meus cabelos. A gente faz distribuição pro Brasil inteiro, Estados Unidos, Itália. Se distribui pro Brasil inteiro. Pro Brasil inteiro. Então, vocês estão com a distribuidora de vocês, é bem grande. É grande, é grande. A gente trabalha com todos os cabelos, os métodos também a gente faz. Por exemplo, a cliente, ah, eu quero esse cabelo. Ela pode escolher qualquer método do mercado, a gente envia pronto pra colocar. Ah, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. A procura por mulheres querendo um cabelo desse, um alongamento, tem sido muito grande, né? E como eu te falei, tem aumentado muito. Por quê? Com a pandemia, quem teve Covid, mulheres que sofreram de Covid, elas tiveram queda de cabelo e esse cabelo não voltou a crescer. Então, elas usam pra preenchimento. Enfim, é liberdade de escolha. Então, assim, realmente é bem legal. A gente faz. E tem as questões mais sensíveis, né? Porque a gente faz a prótese pra quem sofre de alopécia, câncer. Então, assim, a gente trabalha pra todos os cabelos. Eu não sei se você já ouviu falar naquela modelo maravilhosa, uma modelo negra internacional, Naomi Campbell. Já ouvi falar. Ela é fenomenal. Ela é fenomenal. E ela sofreu também de alopécia mediante o uso excessivo que ela já vem usando. Agora, eu não sei se ela sofreu de alopécia mediante a não fazer. Porque tem pessoas que têm o alongamento e eles não fazem a manutenção. Uma vez, eu gostaria até que você explicasse pra quem tá nos assistindo agora e se apaixonou por todos esses alongamentos aqui. Explicasse, pessoal. Não adianta só ter o cabelo, chegar lá e botar a fita. Precisa fazer, né, o... É, seguir as orientações do profissional e você vai no médico, né? Por favor. Você vai no médico, ele vai dar uma receita pra você. Você tem que seguir a recomendação, né, do profissional. Então, a manutenção tem que fazer certinho. O produto também, o profissional vai indicar. Então, assim, seguir a orientação do profissional, né? Que aí você vai ser feliz com o seu alongamento. É verdade. Agora, esse daqui, ó. Gente, é bem longe. Olha. Bem loiro, né? Rapaz. A gente também tem a personalização de cor na nossa empresa. Então, assim, esse cabelo é feito com esses castanhos aqui. Morena iluminada. Bota aí, Edivaldo. Tá na hora, tá na hora. O chuchu preto vai dançar. O chuchu preto. Arrasou. Ai, que legal, cara. Olha, Cícero, tô muito feliz. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Foi um grande prazer. Tô mostrado pra gente a diversidade de alongamentos. E só reforçando pra todos que estamos assistindo. Lembrando que as pessoas podem adquirir, fazer uso, comprar um alongamento. E além de você já possuir, já ter esse alongamento, você também pode ficar impressionado com isso. Você pode fazer prancha. É cabida normal. Pode fazer. É, o profissional que vai fazer, né? Você não vai fazer em casa, né? Você vai estragar seu alongamento. Mas o profissional é cabelo humano mesmo. Cabelo de pessoas que cortaram e venderam. Cabelo humano. Então, é vida normal. O que é a minha preocupação? Um exemplo. A pessoa vai lá e gasta 4, 5, 6. Estourando 7 mil reais. Aí você, minha amiga, que comprou, que escolheu esse cabelo bonito aqui. Você não vai querer colocar química. Não vai querer colocar aquela prancha. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Porque você sabe que a química... O que a química faz o cabelo? Estraga. Cai, estraga. Entendeu? Na hora que você for fazer a escolha, a escolha certinho, pra você não precisar de nenhum produto. Você vai fazer, sabe o quê? Só fazer a hidratação, a lavagem. Exatamente. Vida normal. Cuidado. Os ossicadores. Eu sempre falo. Segue exatamente o que o profissional que estudou ali. A orientação dele. Ele é o profissional, ele sabe da orientação. Só seguir a orientação. Fechou. Deixa, por favor, os contatos, redes sociais. Nosso Instagram, arroba Supremo Experience. A gente tem o site também, você pode comprar online, www.supremoexperience.com.br. A gente também recebe os clientes no nosso show 1, que está no Complexo JK. Pode dar o endereço, fica à vontade. É, Avenida Juscelino Kubitschek, 241, mesmo prédio da Johnson & Johnson, em frente à Prada. Tá bom? Chique, hein, filha? Chique, né? Olha, em frente à Prada. Em frente à Prada. Ó, tem alguma promoção? Quer lançar? Porque o nosso público é grande, hein? Seu público é grande, então... É, o público aqui do nosso programa é grande. Se você quiser lançar alguma promoção aí, ó... Sempre melhor, 10% de desconto, gente. Olha! 10% de desconto em qualquer um dos nossos cabelos, tá? As nossas consultoras estão lá pra atender vocês. Tá, já passou o telefone? Já passei. Tá tudo chegando direitinho? Tudo certinho. Cícera, sem palavras, obrigado. Muito obrigada, seu amor. Você é maravilhosa. Muito prazer mesmo. E depois a gente vai escolher o seu cabelo pra você. Eba! Muito obrigada, Cícera. Mais um abraço. Muito obrigada. Eu que agradeço. Fica aqui pra gente conversar, escolher tudinho. Bom, pessoal. Ó, vamos fazer o seguinte. Vou tomar uma água e no próximo bloco... Hum, sabe aquele bolo de chocolate? Aquela calda, creche. Oi, daqui a pouquinho. Música não, não. Permanece aqui com a gente, tá bom? Música não, não. Música